Boa tarde, sexta-feira 27 de janeiro de 2023 está no ar a Rádio Nossa Cidade, boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido a você a acompanhar os destaques desta edição. Livro de Receitas da Roça é lançado com sucesso em grande evento no Centro Administrativo. DMAI registra aumento na coleta seletiva feita em 2022. E ainda termina neste final de semana a programação do Verão no Parque 2023. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Em mais uma ação de estímulo ao turismo gastronômico rural e valorização de tradições, a Prefeitura de Uberlândia lançou na tarde de ontem um livro de Receitas da Roça. O auditório do Centro Administrativo Municipal recebeu um grande público para apresentar o trabalho que eternizou o modo de preparo de 23 pratos famosos e tradicionais da culinária das comunidades rurais e distritos de Uberlândia. Com mil exemplares, a publicação foi distribuída durante o lançamento e está sendo disponibilizada nas redes hoteleiras, nos espaços públicos e culturais de Uberlândia. E você também pode acessar o livro de Receitas da Roça em formato digital pelo portal da Prefeitura. Durante o evento, aberto ao público, o prefeito Odelmo Leão celebrou o lançamento da publicação. Esse é um dos maiores eventos que a Secretaria já fez na sua história. Isso é a valorização do homem e da mulher, do campo que trabalha, sol a sol, e benefício para o povo brasileiro. Na verdade, eu quero que se registre ela, que se deixe no calendário da Secretaria de Água e Negócio, a continuidade das demais pessoas que estão no campo, que também podem fazer essa receita. E a gente poder publicar a cada um um livro deste. Esta é a maneira da gente preservar o nosso povo, a nossa história. Na cerimônia que contou com produtores rurais, familiares, autoridades, representantes de sindicatos e associações, os participantes puderam degustar de pratos típicos da zona rural de Uberlândia, além de apreciar a apresentação do hino nacional tocado na viola caipira. Em seguida, a Prefeitura promoveu uma palestra gratuita sobre sucessão rural. Durante a sessão de autógrafos, exibindo o livro e o orgulho de ter participado, Itamar da Silva, que leva a fama de fazer a melhor almôndega da comunidade rural, olhos d'água e de todo o município, diz que Receitas da Roça é mais que um livro, é a própria herança. A importância disso é não deixar morrer as coisas boas que a gente encontra no transcorrer da vida. Como eu falei lá no meu depoimento, hoje em dia as pessoas não têm muita predisposição para trabalhar na culinária caseira. Então, esse livro é um incentivo para que as pessoas possam começar a praticar a culinária caseira. Lembrando que o livro de Receitas da Roça foi organizado por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação dentro do programa Novo Agro e contou aí com diversos parceiros. Fim de semana é no verão no Parque 2023. Desde o último final de semana, a Fundação de Turismo, Esporte e Lazer Futel promove uma programação completa de atividades esportivas e de lazer e bem-estar. Mundo da Criança, Arena Sabiazinho, Quadras de Beat Tênis e Arena Park no Parque do Sabiá são alguns dos espaços disponibilizados gratuitamente para diversão e torneios. Neste fim de semana agora, tem torneio de vôlei de areia, futsal e pedal. No domingo, dia 29, a programação se encerra com destaque para a Caminhada da Família e o show musical apoiado pelo Grupo Paranaíba. Não deixe de participar, é tudo gratuito e em um dos cartões postais de Uberlândia, o Parque do Sabiá. Coleta seletiva realizada pelo DEMAI cresce 13%. O aumento no número de materiais recicláveis arrecadados foi registrado em 2022 no comparativo com o mesmo período de 2021, quando foram coletadas 3.515 toneladas. Em 2022, no ano passado, o total recolhido foi de quase 4 mil toneladas. O resultado também é impactado pelo trabalho de conscientização que a equipe de coleta seletiva do DEMAI faz junto à população por meio de ações porta a porta, com panfletagem e orientação sobre separação dos materiais. Por meio do telefone 322-87744, é possível tirar dúvidas, sugerir e relatar problemas sobre a coleta seletiva nos bairros. Amanhã tem oficina de grafite na Escola Garotos do Samba, no bairro Oswaldo Resende. A ação integra as atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil pelo Dia Municipal do Grafite, comemorado em 31 de janeiro, terça-feira que vem. Na próxima semana, as oficinas serão realizadas em comunidades terapêuticas. A partir da próxima segunda, dia 30, moradores do bairro Granada e adjacências poderão usufruir dos serviços oferecidos pelo busão social. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado durante toda a semana na rua Bruno Constantino, em frente ao número 209, na Praça Laerte Carrijo. O atendimento acontece das oito e meia da manhã à uma da tarde. Chino de notícias E ficamos por aqui com mais uma edição, a última da semana. Muito obrigada pela sua audiência. Desejo a todos um excelente final de semana. A gente se vê no verão no Parque 2023 e nas diversas atividades que o município segue proporcionando a todos nós da população. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista e responsável pela edição Vanessa Dianotti, tradução em libras a Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Beirândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.